Há alguns meses atrás eu fiz um vídeo reagindo à modificação do Colosso Kuromori que transforma ele no que seria o Colosso Iyamori. Colosso esse que foi escolhido da versão final do Shadow of the Colossus. Um inscrito aqui do canal, o Alex Lemons, me mandou lá no Discord um novo vídeo do criador do mod como atualização do que seria agora não só o Iyamori na arena do Kuromori, mas sim a arena em si do Iyamori. Vou mostrar pra vocês e comentar sobre. E o vídeo é esse aqui, mano. Iyamori A Addendum. Eu vou deixar o like aqui, né? Porque esse vídeo aqui tá muito da hora. Esse volume tá baixo aqui, beleza? Eu vou aumentar aqui e vamos dar um play aqui pra gente ver como tá o vídeo. Lembra do meu Iyamori A Mod? Ok. Eu passei um descanso do Shadow of the Colossus e eu deixei um estado muito desconhecido. Eu não sei se eu vou jamais ser desconhecido, mas aqui é uma pequena overview do que eu estava trabalhando no começo do ano passado. Tá, esse aqui é uma... Porque ele abriu uma... O menu ali do debug menu. Que provavelmente deve ser a versão da preview do jogo, talvez. Ou de 3. Uma mais modificada, né? Ou inicial é uma cutscene ali. Tá, ele cortou provavelmente porque ele não finalizou ainda. Olha só, mano. A arena do Iyamori. The arena's model is very rough. Ah, tá. Tô falando aqui que essa arena ainda tá bem crua, né? Ainda tá... Não tá finalizada, né? Tá estágio bem... Inicial, né? Olha só, manos. O tamanho dessa arena aqui. Ô, louco. Dá pra ver o Iyamori lá embaixo já, ó. Nossa, bem escura daquela parte, né? Parte de baixo. Caramba. E ele fez isso aqui em cima do... Modelo, né? Em cima da ISO Plus 2. Pera aí. Ah, tá. Ele tá falando ali basicamente de... Pra você não se preocupar, né? Com aquela barra ali. Ali embaixo. Onde tá o arco e flecha, né? Que tá meio... Desproporcional no lugar errado. Olha só, mano. Iyamori lá. Da hora. Ele vai chegar ali e vai atacar, acho que... Talvez a flecha ali. Olha só, ali embaixo. Bem escuro, né? Lembrando que esse colosso aqui ficaria na Eclusa, né? O que a gente pode imaginar. Ativou o colosso ali. Tá. Irá subindo. Engraçado como uma pessoa consegue pegar a ISO do Playstation 2, né? E modificar dessa maneira. Ainda mais esse jogo aqui, que é complicado pra modificar, né? Igual um... Ou já disse várias vezes no canal, um GTA San Andreas, né? É bem mais complicado. O colosso lá na parede, mano. Que loucura. Eu tô embasbacado pelo tamanho da arena, né? Mas que seja um colosso, assim, de porte pequeno, né? A arena é bem grande. Olha só. O colosso... Ele tá querendo meio que ver o Wander, né? Meio que achar. Ele não atira os projectiles. Falando que ele não atira os projéteis, né? Não faz igual o Kuromori tacando aquelas energias. Ah, é água ali embaixo. Ok. Tá meio escuro por conta da textura mesmo, mas é água. Ok. Faz sentido, né? A Eclusa. Olha o colosso de perto, mano. Achei legal esse colosso meio pontiagudo, né? Olha que loucura. Maneiro demais, né? Eu tinha dito também no primeiro vídeo que o Yamori, né? Tem a textura mais esbranquiçada, né? Parece que ele... Ele meio que se camufla na parede. Agora eu tô vendo um porquê. Olha só, ele dando a volta. Que da hora, mano. Eu dei um pouco de água ali no canto ali, ó. Virou a câmera, não deu pra ver muito bem, mas... Dei um corte ali. Ih, vai chegar perto da água ali, ó. Porque daquela parte de baixo ali tem água, né? Ele tá dando a volta. Olha só o colosso andando, mano. Que da hora. Usou o menu ali de novo. Ok. Tá falando que... Ele tá mostrando agora essas duas linhas azuis. São o caminho que o colosso faz, né? Ele pode fazer. Olha, tá ali em cima também, ó. Ele tenta ir para o colosso quando ele pegou. Falou que... Quando você se segura no colosso, né? Quando você sobe no colosso, ele tenta ir pro... Pro topo, né? Pro teto ali. Pra beirada. Olha aí, ó. Onde ele tá ali no colosso já, só que a câmera tá bem longe. Foi pra ver que a stamina do Ana tá descendo. Agora ele vai tentar ir pro... Pro teto ali, pra aquela parte de cima. Olha só. Que da hora, mano. Mano, deve ter dado muito trabalho pra fazer isso aqui, mano. Eu acho muito legal a gente sempre trazer as coisas do Shadow aqui no canal, né? Mesmo que sejam... Coisas bem curiosas, né? Que a gente nunca viu. Olha aí. E o Ander caiu. Falou que o caminho que você tem pra chegar no colosso não tá terminado. Mas ele vai incorporar a estratégia de fazer o backwards jump to the boss. E ele vai... Ele falou aqui que vai acrescentar, né? Que ele pulo que o Ander faria pra trás pra poder segurar no colosso, né? Que ficaria na parede, né? Que a gente tem as informações. Mas a gente sabe que o Ander não tem esse pulo pra trás, né? Diferenciado, né? Ele tem esse pulo pra trás que ele faz. Igual ele caiu. Acabou de fazer. Mas seria uma movimentação bem diferente, né? Pra poder cair no colosso. Ele vai fazer ainda. Aqui é um vídeo de eu ir pro... Ele falou que esse aqui é o vídeo, né? Que ele... Ele vai mostrar o vídeo, né? Na verdade. No programa Blender. Que ele modelou essa arena aqui, né? Esse início, né? Da arena do Yamori. Olha só. Tem um caminho da água ali. Faz sentido. Agora dá pra ver a água ali. Mais ou menos, né? No Blender. Ah, provavelmente aqui é onde a gente chega, né? Ah, aquela pilastra ali no chão ali. Que a gente tem na imagem. Aí mostrou de novo aquela pilastra. Que é a única imagem que a gente tem, né? Do início ali da entrada da arena do Yamori. Olha só. A gente passaria por ali. Aqui teria água, né? Tem água ali. Dá pra ver também algumas texturas de água ali. Bem escuro, mas dá pra ver. Aí tem a entrada ali. Olha lá. Olha só. Que da hora. Eu tenho trabalhado em algo mais recentemente. Ele falou que tem trabalhado em algo a mais recentemente. Mas, provavelmente, eu posso terminar em um dia. Obrigado por assistir. Tá, ele falou que um dia ele vai, talvez, finalizar isso aqui, né? E agradeceu. Que da hora, mano, esse vídeo aqui. Eu gostei bastante desse vídeo aqui, mano. Dá pra poder ver que ele fez muito empenho, né? Deu muito empenho criar essa arena aqui no Maizo, né? Na versão do Playstation 2 mesmo. Do zero, usando o Blender. Ah, é o que a gente tem mais próximo aqui do Kuromori. Eu achei bem legal. Eu vou deixar aqui mais vídeos pra vocês assistirem no final desse vídeo aqui. Muito obrigado mesmo por ter assistido aqui. Se você gostou bastante do conteúdo, se inscreva no canal. Porque eu trago o vídeo do Shadow of the Colossus aqui sempre. Espero que vocês tenham todo muito bem. Nos vemos na próxima aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho